Não deu, Buda! Buda, nossa senhora dos entretenimentos, tudo do mundo! Pois é, meu filho! Eu gostei, eu tava de folga, é domingo, né, meu filho? Domingo! Você quer o quê, né? Domingo, e aí não vai dar, né? Não vai tá dando. Ah, deveria, não, Marcelo, pra continuar interessante. Eu acho o jogo, ia ser interessante ver o Buda continuar. Mas o Buda, pra continuar, tinha que ganhar essa e mais uma. É verdade. Aí é too much, né, meu filho? Mas nada era impossível, mas ficou, deu ruim. E olha o homem que começou pegando no taco com muita... Pois é, com uma vontade. Com uma vontade, não é? Duas porradas. Várias porradas até, ele se dá bem com o taco, né? É que às vezes, quando a gente não tá acostumado a pegar no taco, Marcelo, primeira vez que a gente pega, a gente não sabe o que fazer. Aí a gente ou pega muito forte, ou taca muito forte. Depois nós vamos pegando jeito. Isso. Familiarizando aí com o tamanho do taco, com o peso do taco, com a grossura do taco, não é? E aí o menino se deu bem. Olha pra você ver. Pois é, né, mano? Menino da vida. Penúltima prova, né? Penúltima prova. Pô, e ainda meteu sem conta no bolso, mano. Não, não tem nem... Você é doido? A alegria até tava falando pra ele agora. Pô, é dos 10 anjos que eu ganhei, você ganhou numa vez só, né? É, ué. Semzão, semzão. Agora, vocês viram, né, que o negócio da fidelidade com o Buda não deu certo. Verdade. A TVzera falou, olha aí, o negócio que ganhou, o negócio da fidelidade, ó, foi ele ganhar o treco da fidelidade, ó, começou a cagar tudo na vida dele. Agora, falando do menino Davi, que ganhou o anjo, ele fala que ele é jogador pra caralho, que ele não é emoção, ele é razão. Ele poderia ter salvo a amigona dele, Isabelle, se ele tivesse pensado um pouquinho e feito uma jogada. Sim. Né? Porque ele é muito papo, é porque o jogo é jogo, é jogo, é jogo, é jogo. A gente sabe que ele é bom jogador em outros aspectos. Nessa coisa de jogar de estratégia, ele se mostrou, não se mostrou um jogador. Não, né? Ele, se ele tivesse indicado a Bia, já que ele tava com o ranço da Bia hoje à tarde, né, porque ele falou que a Bia só pensa nela, depois da Bia ficar com o recalque aí, porque os meninos se beijaram, a Isabelle e o Matheus, ele podia ter botado a Bia direto e o povo ia votar no Buda, aí ele ia salvar a Isabelle. Mas ele já falou ali na cozinha que a Isabelle não sai. E aí a Bia falou que a Alane também não. Ou seja, sobrou pro brioco do Buda mesmo, né? Ainda mais que o ADM do Davi puxou fora a Buda. Sabe que nos membros falaram que, não sei se é verdade, né? Há boatos de que num negócio aí... Foi o quê? Algo que o ADM, não sei se é verdade, hein, gente? Que eles teriam falado que eles iriam puxar fora a Isabelle, mas foi fora a Buda, né? Então, agora... A pessoa quando sai pela porta da cozinha, ela é esquecida no rolê. É. Ah, é verdade! Ô! A Giovana vazou. Vazou, filho! Ô, mulher, desculpa, mulher. Ô, coitada. Mulher, desculpa. Morte horrorosa. Ô, coitada. Nada pessoal, viu, moça? É, nenhum. Zero pessoal. O bom é que a senhora saiu feliz. Saiu, né? Falou pro Tadeu que tava feliz lá no palco. Ele até deu uma estranhada. Falou, oi, como assim? Ela é feliz, porque querendo ou não, não é, Marcelo? Ela falou que essa finaleira pra ela foi boa. Ela ficou satisfeita. Satisfeita. Porque ela ganhou um monte de coisa, tirou a botinha e saiu ganhando as porra. Mas eu esqueci dela mesmo, não vou mentir. Não vou mentir que eu esqueci da moça. Puta, morte horrorosa, né? Não foi, filha. Aí é melhor sair... É melhor ser o Merenda. É melhor ser o Merenda que saiu... Quem lembra do Merenda aí, gente? Na primeira semana do que saia assim, Marcelo. Verdade. Tá, mas é isso. Achei que o Menino Davi podia botar aí seus dotes de jogo pra jogo. É jogo, é jogo. Mas ele não fez, né? Ele foi na emoção. Ele não usou a razão. Foi no ranço. Foi no ranço do Buda. E aí... Mas ele vai salvar Isabelle de outra maneira, não é? Ah, sim, a galera dele vai salvar Isabelle ou não. Porque eu já vi lá que o ADM pediu fora Buda, já que foi a indicação de menino. Ah, certo. E pra dar uma resposta pra ele, senão ele vai bugar a cabecinha, né? Eu vi gente nos comentários dizendo, bom, eu gostaria de votar em outra pessoa. Mas vocês falam e eu obedeço. Então é sobre obedecer. Certo. Não é, Marcelo? É. Sobre obedecer. Então ele vai salvar Isabelle de outra maneira. E aí ele tacou o Buda. Foi no ranço mesmo, né? Não esperava o quê? Não esperava o casal fake votando um no outro. Fora Buda. Você não esperava? Mas eles falaram que eles... Poxa, foi só um relax, só pela tarde. É, eles só relaxaram. Eles só se usaram um pouquinho ali. Isso, é. Chuparam uma bala de badrededo. Porque o povo tá falando que eles se beijaram. Marcelo, eu acho que eles estavam mascando o chiclete, chupando uma bela bala. É, né? Ele tava procurando o grilo dela, não é? É que o grilo tá perdido, né? Mas é chato esse homem aí também, viu? Puta que quem assistiu de tarde viu. Que chatice do caralho. Pai, menino, vai ali no banheiro, espera lá um tiquinho. Faz um treco lá e depois você volta também. Não esperava, então. Fora Buda. Beijo pra vocês. De Pathy e Teu. Direto de Recife. Solta qualquer um que nunca mais saiu. Amo você. Pathy. Beijo pra Pathy. Tá bom, Pathy. Ele te ama, Pathy. Beijo, Pedro. Mandou soltar qualquer coisa, Marcelo. Ah. É, algo que faz tempo que não sai. Eis que ele conhece até os pelos de Tony Ramos. Porra, é alguém muito famoso que o Davi conhece, não é? Tadeu adorou a piada. Ah, verdade. Vocês viram? Eu também ri demais. Tatsalo, tavam fazendo a comparação com o Davi e Juliette, que ambos ganharam o líder no dia 92. Olha, isso é um sinal, hein? É verdade. Isso é um sinal. Será que ele vai pôr prata na final também? Solta o homem. Aí eu já não sei. Ponto final. Beijo, Natália. Aí eu já não sei. Solta, Jabiraca, aniversário do meu sócio, Recon. É um nome diferente. Olha aí, Recon. É diferente, Recon. Ele se diverte com seu deboche, risos, ou melhor, com seu jeito. Obrigada, Denise, por se corrigir. Vambora, Rex. Recon. Isso, meu filho. Recon. Recon. Já é. Recon, essa é pra você. Recon. 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 Tati. Tati, tô só pelo after do bonde das perdição com vocês. Manda beijo pro canal Sai da Moita e o canal Fã de Reality, que são WebTVzeiros. Fã de vocês. Beijo pros canais tudo. Carla de Luca. Tamo com a mala quase pronta, hein, Carla? Você já deve ter visto lá no grupo, né? Você viu lá no grupo? É. Nós vamos chegar com tudo nesse inferno aí, viu? É isso. Vamos tirar a Lani, tá pedindo o Vini aqui. Vamos tirar a Lani, disse o Vini. Ah, Vini, muita gente queria tirar a Lani, mas o povo não vota. E a gente vai, né? É. Por quem vota, né? E aí, se a torcida, se o ADM do Davi mandou ir no Buda, o povo vai, né? Agora, vocês viram que no Almoço do Anjo, nós estávamos ao vivo, né? No Almoço do Anjo, né? Aí o povo, vocês estão perdendo. Eu falei, não, não, nós estamos nos livrando. É, foi livramento. É livramento. Tanto é que nem passou na edição. Passou um tiquinho. Mas foi bem tiquinho. É, um tiquinho, mas passou, né? Já deu pra entender. No Almoço do Anjo, o Tadeu não, porque o nome dele é Alegrete. O Alegrete começou a já mudar o discurso. Diz que estava solteiro. Na festa, ele ainda estava comprometido, né? Ele falou que se ele estivesse solteiro na festa, ele ficava com a Isabelle. No Almoço do Anjo, ele já estava solteiro, né? E aí ele falou que ele ficaria com ela e tal. E o homem querendo fazer de tudo. Aí, peraí, que eu tô errando. Aí, esse aqui, dá licença, que eu tô com dois maus aqui. E o homem querendo fazer de tudo aí pra eles ficarem, né? O que vocês acham do homem querendo dar uma força aí pra eles ficarem? Amigo, né? Amigo, você acha? Tem que dar uma força, né? Eu vi gente falando que podia ser estratégia do homem pra eles se queimarem. Mas não deu certo, então, se foi. Porque um votou no outro. Não, se queimarem com o público. Ah, tampouco. Com o público. Porque já que o outro era comprometido, ele falou que ele não tava solteiro, que ele devia respeito à Anne, que ele respeitava muito ela, né? E aí, mas eu acho assim, que se foi, meio que, na verdade, saiu pela culatra por causa das meninas, as duas fadas lá, que ficaram recalcadíssimas, né? Com o fato dos dois estarem se querendo. Você viu aquela cena delas aqui? Então, menino, num dramaião, até música triste, e voltava com a música triste, as duas reclamando da vida. Aí que nós fomos burras. Ah, é porque eu preferia ter derrubado 200 Ivete Sangalo, a outra. Eu preferia ter roubado uns 50 mil copos. Esse erro de botarem lenha na fogueira, elas falaram dos outros, foi o pior erro que elas cometeram, porque agora, como elas sabem que Davi é o favorito, que o Davi ia carregar os dois, já que os dois são pódio do Davi. E elas iam ficar de lado, então elas verbalizaram isso. Nossa, elas ficaram de codura demais. Durante a tarde inteira, muito codura. Ficaram de codura demais, mano. Num recalque, que não dava pra esconder, e elas não estavam afim de esconder. E isso aqui fora, até onde eu vi, pra muita gente, causou efeito contrário. Um monte de gente falando, nossa, a máscara delas caiu, agora elas estão se mostrando. Falei, pô, gente, vocês são muito mirim. Porque elas falaram, a Bia, eu tenho aqui anotado com todas as letras que aquilo ali era um jogo. Então, tudo era um jogo. Falei, olha aí, verbalizem. Verbalizem pra ver se cai a ficha. Porque até as pessoas falando que é um jogo, as pessoas acham, aqui fora, que muitas vezes tá agindo com o coração, na verdade. Mas não. É pura estratégia de jogo. E aí elas verbalizaram que tudo ali é um jogo. E elas foram burras de querer juntar o casal. Porque agora eles vão aí pra final, junto com o Davi, e elas vão se fuder. Na verdade, elas já se ligaram que elas tomaram na orelha. Então, mas elas não precisavam desse recalque todo. Podiam aí segurar esse personagenzinho medíocre que elas criaram, vai, Marcelo? De, ai, somos amigonas, somos do bem, a gente ama todo mundo. Ai, que amizade linda. Somos fadas. Pô, mas tu falou, né? Logo no começo. Falei que era pura conveniência. Tava na cara, né, Marcelo? Na cara, mas o povo aqui fora, algumas pessoas preferem não enxergar, né? Bom, aí, menino, tavam ali na grama, né? Ai, nós estamos apavoradas. E a música triste no fundo. Aí, na fada alegreta, disse que queria ficar com a Isa na cara dela e o Davi. É, porque o Davi tava lá insistindo. Aí, Davi gritou e tal. Enquanto isso, nossa senhora, menino. Enquanto isso, Buda e a cara dele representando parte do Brasil na cozinha. Ele e a menina, pezinho, né? Escutando a gritaria toda. Maravilhoso. Maravilhosos. Aí, o Davi foi chamar as meninas. E aí, a Bia falou que ela não queria saber, não. Que ela não queria nem se meter nessa história. Nem foi aí na... Elas estavam lá fora ainda na grama quando ele foi chamar elas. Pra elas irem lá ver, né? E aí, a Bia falou que elas não queriam nem se meter. A Alane disse que não ia botar lenha. Foi nessa hora que ela falou que ela não ia mais botar lenha na fogueira de ninguém. Porque na fogueira dela, Marcelo, só a Bia coloca. Ninguém mais coloca lenha. Ninguém mais ajuda ela. É isso que ela quis dizer. Ninguém colabora pro meu enredo. Ninguém colabora pro meu jogo. Só você, Bia. E olha lá, né? Que vocês estavam querendo se fuder na festinha. O Boninho podia agilizar uma eliminação dupla pras duas, né? Não podia, Marcelo? Eu acho que seria justo. Seria maravilhoso. Pra não ter aquela coisa. Ah, você saiu primeiro, eu saí depois. É, já sai as duas de mão dadas, né? É, então. Aí, elas vão ter que dividir o spotlight. Acho que uma já consola a outra. Verdade. Vão lá conhecer o Tateu. Isso é interessante. Aí, elas verbalizaram, né? A Lani falou, pô, agora a gente se fudeu porque o Brasil quer ver o beijo. Na verdade, já rolou beijo. Dizem que rolou até outras cocitas, umas brincadeirinhas assim. Mas a gente não viu, não. E eles também não admitiram, né? Porque eles jogaram edredom por cima. Mas a gente sabe que edredom por cima... Ah, ninguém joga o edredom por cima. Não tem o porquê. Pra contar carneirinho, né? Ou é pra procurar um belo grilo, pra mascar um chiclete, chupar uma bala. Não é, Marcelo? Sempre assim, né? É sobre isso. Aí, falou assim, que elas pegaram a bola e deram pro outro fazer o gol. E aí, a Bia disse que tudo ali era jogo. Falei, boa, verbaliza, mulher. É, verbaliza. E aí, falou que elas iam sair, né? Aí, a Alane falou, porra, faltam nove dias, né? A gente ajudou... Na verdade, oito. A gente ajudou um casal a se formar e agora a gente vai sair. Por quê? Porque este casal é o pódio do favorito e todo mundo tava lambendo o Davi porque ele é favorito. Pra ver se ele arrastava uma das duas. Porque se ganhava aí, comia o que restava da comida do tubarão. É tipo o tubarão, tá ligado? O tubarão, gente, quando vai indo assim, os peixinhos pequenos vão tudo do lado pra pegar as rebarbinhas. Exatamente. Mas aí você querer... Sei lá, aí vai dar personalidade ao que a pessoa se presta na vida, né, Marcelo? É. Sei lá, eu acho. Sabe por quê? Elas vão ficar pensando. Elas vão ficar pensando a vida inteira. E se? E se a gente não tivesse feito esses personagens em cima? E se a gente tivesse feito de outra maneira? E se? Eu acho, Marcelo, vai ser ruim. Não vai ser legal, não. O bom é que elas querem ser atriz, aí elas vão fazer uns jabaque fora, aí a Globo vai usar. Então já vai, né? Mas eu acho que vai ficar na cabecinha delas o... E se? Porque pra mim sempre teve muito claro os personagens das duas, principalmente. Bom, todo mundo ali dentro faz um tipo. Óbvio. Óbvio que todo mundo ali dentro faz um tipo. Só que algumas pessoas ficam muito na cara, assim. É. O tipo, né, que elas fazem. Bom, aí a Alani falou que elas foram muito burras, né? Que na verdade era... A Alani falou assim que era pra Bia ficar dançando lá na pista, porque lembra que teve aquela treta que nós comentamos no plantão? Falaram, era melhor você ficar dançando lá na pista quando eu te tirei. Eu também era pra ir ter dançado na pista e tal. Aí o Davi perguntou o que que tava acontecendo. Acho que essa hora foi aí. Foi aqui, né? E aí a Bia falou assim que nada, ela só... Na verdade ele foi dizer pra elas o que tava acontecendo, acho que no quarto, e a Bia falou que não queria saber de nada que tava acontecendo. Ou seja, elas estavam em burradas, bicudas e com muito recalque, né? E aí ele até perguntou, e aí, o que que aconteceu? E elas disseram que elas estavam bravas com elas mesmas, né? E aí o Davi ficou enchendo o saco do casal no quarto e tal. Já tô chamando de casal, hein? Ah, é o quê? Um casal, vai naquela hora ele vai... É, um casal, né? E aí disse pras meninas também que não era estratégia, porque elas verbalizaram pro Davi também que seria uma estratégia. E aí elas quiseram dar uma amenizada, falando, ah, mas é uma estratégia, mesmo que não queira que seja, querendo dizer, mesmo que não é uma estratégia pensada por eles, é uma estratégia, mesmo que não foi forçado e a gente ajudou e a gente agora está se prejudicando por causa dessa estratégia dos dois, né? Então falando de estratégia, então caiu por terra toda a estratégia das duas, né? Depois que elas ficaram nesse recalque dizendo que tudo era jogo, né? Inclusive a Bia disse que preferia, foi nessa hora, errar de outro jeito, que era derrubando o povo tudo. A Alane falou que também preferia errar roubando os copos tudo, do que errar desse jeito que foi, botando lenha na fogueira no enredo dos dois, né? Falou que seria menos pior pra elas errarem desse jeito do que errar botando lenha na fogueira aí do povo. Aí o Davi contou pra Isa, né? Que as meninas estavam recalcadas, né? Que elas disseram que ela e o Matheus iam pra final junto com o Davi por causa disso. Agora, o que eu não consigo me acostumar nessa edição é essa confiança do povo tudo, né? Que nem a Bia tinha certeza que a Alane não ia sair hoje, né? Todo mundo ali tem uma certeza muito grande, né? Então assim, ah, então a Pezinho vai sair, obviamente. Agora o Buda vai sair. Então é uma certeza muito grande que em outras temporadas, favoritos já perderam o seu posto de favorito. Por causa disso que o povo aqui fora chamou de várias coisas, né? Arrogância, prepotência e outros adjetivos aí. E este ano tá tão descarada essa confiança que eles estão. E aqui fora passou batido pra você ver, né? Hoje no discurso do Tadeu ele falou sobre temporadas e temporadas que não tem uma receita, né? O que deu certo em uma, não deu certo na outra. O que antes gerava um ranço do público aqui fora, esse ano também não gera. Já não tá levando. Já não gera, não é? Então vai saber, né? Única coisa o quê? Única coisa que ainda espero deste BBB é a entrevista do Eliminado Buda. Só tô pelas reações da Tati, solta o fantasminha de se Rodrigo, bem, Rodrigo. Bora, meu filho. Corre. Isso, então deixa eu ver aqui. Ah, e aí o menino Davi falou pra Isabelle, né? Que elas prefeririam errar de outra maneira e tal. E aí ele questionou. Falou assim, porra, elas não tão alegres com a alegria de outras pessoas. Que no caso é a Isa e o Matheus. Falou, isso é amizade? Ele questionou, isso é amizade? Que tipo de amizade é essa, Marcelo? Então, deixa eu te falar, moço, que tudo é jogo, é jogo, é jogo, é jogo. É jogo, né? É jogo, o senhor sabe disso. O senhor sai da boca do senhor desde a primeira semana. É jogo, é jogo. É jogo, porra. Ou não, Marcelo? É, oi. A amizade é o caralho. Não existe esse negócio de amizade. A gente finge que existe, né? Não suporto mais o Davi. E as fadas? Pode fechar a porta, apagar as luzes. Já deu o que tinha que dar. Não, Alain. Faltam ainda uns dias pra nós ganhar um dinheirinho. Sim, é. Quantos dias, Marcelo? Ah, são oito. Oito dias. Oito dias, Alain. É, sete dias. Tá quase acabando. Ó, se as meninas tivessem segurado o personagem, ia passar batido pra um monte de gente que fingia que não via. Né, Alain? Calma, calma. Oito diazinho. Aí, Marcelo, teve uma hora que o Tadeu fez com o Doce pra entrar? Porque o Davi tinha falado das câmeras, tu viu? Foi, velho. Porra, eles são muito burros, né? Ô, a pessoa tá lá dentro, tem mais nada pra fazer, além de ficar tentando decifrar coisinhas ali, né? E aí o homem se ligou que quando a câmera se movimenta, faz ali o movimento, é porque o Tadeu tá pra entrar. É isso aí. E aí foi o que aconteceu, mas ele tentou fazer um com o Docezinho, mas ia esperar quanto pra entrar, né? Pois é, só se chamasse um comercial, né? É, é. Mas aí já ele fez o discurso, né? Ele falou sobre embaralhar cartas, né? Que ali você embaralha cartas e a sequência da... Que as cartas ficam quando você embaralha é única. Nunca vai replicar. É muito difícil de replicar, né? E aí ele falou um tanto de coisa pra dizer que cada BBB é único. Também. E que o que funcionou antes pode não funcionar agora, né? O que deu certo em outras temporadas pode não dar certo nessa temporada. E é muito o que tá acontecendo nessa temporada, né? E aí ele falou assim que a sequência dos acontecimentos, de tudo, escreveu o que tá acontecendo agora, né? O que aconteceu durante o programa todo veio culminar no que tá acontecendo agora. Ou seja, ele falou o básico, o óbvio da vida da gente. Dã. E aí ele falou assim que essa pessoa vinha voltando de paredões e agora vai embora. Nessa hora, não sei se vocês repararam, mas a Alane meio deu uma desmontada. Foi. Aquela segurança e aquela certeza que ela tinha, ali deu uma cagada, Marcelo. É, né? Porque quem é que vinha voltando sete paredões? Não era a Alane? E aí deu uma... Porque o homem não balançou, porque ele sabia que ele não ia sair. Mas a Alane deu uma balançada. É. E aí falou assim, o que seria se a Giovana não tivesse quebrado o pé lá no início, né? O que será que teria acontecido? Como que o jogo teria caminhado? Será que ia acontecer alguma coisa diferente? E aí ele falou que essa pergunta ia ficar na cabeça dela pra sempre. Falou, quem sai hoje é você, Giovana. Adorei o resumo que eu fiz. Maravilhoso. Palmas pra mim mesmo. Palmas pra você, né, Gato? Palmas pra mim mesmo. Ó, a porcentagem foi boa, hein? 75,35. Tá da hora. Já teve muito piores aí, né? Aí temos a Alane aqui. 20,06. Pois é, e aqui nem conseguia. 4,59, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí elas estão se agarradas ali, né? Pois é, aí saiu pela porta da cozinha. E ninguém nem lembra dela. Só que no palco, ela disse que ela tava muito feliz. Tadeu até assustou, que a moça tava feliz. Falou, tá feliz. Ela falou, é, porque eu consegui me destacar, né? Nessa finaleira, sair satisfeita. Porque depois que ela cagou no pé, né? Ficou um tempão lá de molho. Então, falou que ela tava satisfeita com o resultado dela. Depois que ela se livrou lá da botinha no pé e tal. E aí, Tadeu perguntou sobre o Bim. Ela falou que a amizade tá garantida. Aí o resto eles vão ver aqui. Aí ele quis fazer um meio de campo. Falou, ele tá aqui no Rio. Tá bom e tal. E aí, vamos pra dinâmica da semana? Bora, tá aí, ó. Joga lá. Então, hoje teve prova do líder. Todos jogaram. O pior colocado da prova estaria automaticamente no paredão. Que foi a Alane. A Alane foi a pior. E aí foi pro paredão. E aí ia montar um paredão triplo. Pior colocado da prova, que foi a Alane. O líder empareda. Que foi o Davi emparedou o Buda. E aí a casa votou. E o mais votado, ou a mais votada, foi a Isa. Ou seja, né? Nada novo sob o sol. Podia ter mudado aí um pouco, como a gente disse no começo. Se o nosso jogador fosse jogador e tivesse realmente pensado com a razão e não com a emoção e no ranço dele. E tivesse votado na Bia pra poder salvar a Isabela. E aí elas iam votar no Buda. E aí ia dar uma diferencinha aí no jogo. É que ia todo mundo no Buda. Exatamente. Aí o Buda ia e ele salvaria a Isabela. Tati, por favor, me diz quando o Davi foi tão humilhado assim que a torcida não cansa de dizer. Me diz um fato real que mostra humilhação que ele sofreu tirando o pau no Ricardo, disse Fernando Henrique. Eu acho que a torcida tá falando daquele começo, né? Que o Davi, o Davi era exatamente o que ele é hoje. Só que desse jeitão dele, né? E aí as pessoas pegaram o ranço dele. E na minha opinião, pesaram a mão, só falavam dele com palavrinhas bastante pesadas. E aí é sobre isso que eu acho que a torcida fala, né? Sim. Eu acho que é sobre isso que eles estão falando. Eu tô só por duas coisas. A reação da Tati vendo o discurso do Tadeu na final e dia 15 em Santo André. Marcinho, solta a bonequinha, por favor. Disse o Bernardo. Beijo, Bernardo. Sora, bonequinha, sora. Sora. E aí, menino? Tati, selo. Davi tentou juntar a alegreta com Isa pra manchar a imagem da alegreta? Depois o mesmo sempre diz... Então, Lucas, eu citei isso no começo, né? Solta o combo da falsidade, Afu. Eu falei disso no começo, que eu vi gente falando. É, isso aí é o homem fazendo estratégia pra queimar o casal. Pode ser, já que tudo é jogo, é jogo, é jogo, é jogo, é jogo. Pode ser, né? Mas, não sei, isso a gente não vai saber nunca. Isso ele não vai admitir nunca, obviamente. Não, Marcelo? Não. Nunca que ele vai admitir. Mas, eu acho que saiu pela culatra, se fosse isso, saiu pela culatra por causa do recalque das duas meninas. Então, o recalque das duas meninas, meio que fez o alegre até ter falado na festa que não era solteiro e ali que já era, cair por terra, entendeu? E aí, e o próprio Davi depois falar que elas não estavam felizes com a felicidade deles, acaba também. Então, eu acho que não foi estratégia dele. Porque, senão, ele não ia melar a própria estratégia, Marcelo. Porra, eu vou fazer uma estratégia pra ferrar o Alegreta e depois eu vou falar pra Isabelle que as meninas estão com o recalque. Aí eu tô fudendo a Bia, porque ele deu uma fodida na Bia deliciosa hoje à tarde, quando ele conversou com a Isa, falando que ela só pensava nela mesmo. Aí eu fiquei pensando também, mas não é jogo, 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 jogo? Ele também não disse pra todo mundo durante o jogo todo que era ele em primeiro lugar? Ele tentou lá atrás pegar, lá fazer uma troca com a Alane de anjo, mas aí a moça não pode pensar nela mesma, entendeu? Sim. Mas, como o Davi é o favorito, então, ele fode a Bia nessa hora que ele fala pra ela, pra Isabelle, que ela só pensa nela, que ela não é amiga. Então, eu acho que, pensando por este lado, não deve ter sido estratégia dele pra tentar fuder o Alegreta, porque, senão, ele tava, já depois, desfudendo o Alegreta e fudendo a Bia. Ou então, pode ser uma tacada de mestre. Eu fodo o Alegreta e a Bia. Mata duas com uma só. Porra! Já pensou? Jogador pra caralho, né? Jogador pra caralho. Bom, eles sortearam lá a ordem da prova, né? Davi ficou em primeiro, Matheus em segundo, Alane ia jogar em terceiro, Buda em quarto, Isabelle em quinto, Bia em sexto. E aí, o Tadeu avisou que quem venceu ganhava cenzão, porra! Sem conta, sem conta, hein, mano? Sem conta, não é nem... Não é demais. Não é nem... De produto, não é aquela coisa. Nem de produto. Ah, ganha cinco pau de produto, não. Não dá dinheiro. É, dinheiro vivo, mano. Cash uma em cima da outra. Maravilhoso. E outra, nem resistência. Sim. Só pegar no taco e se jogar. Se joga no buraquinho, na berola, passava para as berolas do buraco. Partida de mini-golf, né? Então, assim, eram três pistas diferentes. Na primeira pista, todos jogavam. E aí, tinha um checkpoint lá. Você tinha que passar por ele. E depois, você tinha que enfiar a bolinha no buraquinho, passando por baixo dessa portinholinha aí, desse portãozinho. Certo? E aí, quem desse mais tacadas para fazer isso, seria eliminado. Lembra que ele falou? Então, seria eliminado e ia direto para o paredão. E essa pessoa foi a Alane. Na segunda pista... Eu vou falar das três pistas, depois a gente fala um pouco do desenvolvimento de todo mundo. Na segunda pista, cinco jogavam, já que um tinha saído logo na primeira etapa e ia estar direto no paredão. E aí, também, tinha que passar pelo checkpoint e depois tacava de novo para cair no buraco. Se a bolinha não passasse pelo checkpoint, tinha que voltar do começo para poder tentar de novo até passar. E na segunda etapa, tinha outra marquinha que você tinha que usar para poder completar, né? E aí, os dois que dessem aí mais tacadas também estavam fora. E aí, para a terceira e última etapa, apenas três jogavam. E aí, tinha dois checkpoints e o buraco, né? E aí, quem completasse com menos tacadas era aí o vencedor. O Davi, que foi o primeiro na primeira etapa, ruim, ruim. O homem catou naquele taco e deu-lhe uma tacada na bolinha, Marcelo, que a bolinha foi para fora. Na segunda vez, ele também não tirou a força. Foi para fora de novo, menino. Aí, nossa, aí o Dami botou lá na segunda e teve que puxar o VAR para ver se tinha ido para fora. Aí o Dami estava, tô coitado, Marcelo. Todo cagado, Dami. Todo cagado, aí tinha ido para fora e tal, não sei o quê. Porque aí, na terceira vez que ele pegou no taco, saiu de novo. Aí, na quarta, não passou, mas pelo menos não saiu. Então, ele precisou de quatro para se familiarizar com o taco, né? Sim. Ah, depois foi rapidinho também. Depois ele melhorou, né? Aí, passou pelo portão. Na quarta, passou pelo portão direto, mas ele teve que voltar para a marquinha da segunda, né? Porque não era para passar direto. Era para passar só daquele primeiro. Na segunda, tinha uma outra marquinha, né? Bom, ele fez em oito tacadas. Oito. Sim. O Matheus já passou de primeira do checkpoint e já acertou o buraquinho de primeira. E já meteu na outra, né, mano? Exatamente. A Alane passou de primeiro ao primeiro, só que ela não conseguia de jeito nenhum encaçapar no buraquinho. Ela ficou com 15. Isso porque o Tadeu parou, falou, Alane, se alguém fizer chegar nos 15 e empatar com você, a gente faz um mata-mata. Um mata-mata, porque a gente não tem tempo para ficar aqui até amanhã, minha filha, né? 15. Aí, o Buda também passou de primeira e acertou a segunda de primeira, igual a Alegreta. A Isa passou de primeira e na segunda fase ela fez mais seis, acho que ela terminou com sete, se eu não me engano, tacadas. A Bia passou de primeira e também acertou de primeira na cagada. Ou seja, Bia, Buda e Matheus, os três passaram de primeira. Isabelle ficou com sete, Davi com oito e a Alane vazou com 15. Então, a Alane já foi para o paredão e estava com essa cara de cu. Né? Segunda fase. Teve aí a novidade que o Tadeu não tinha falado na explicação. Um sorteio, né? Que era um lance aí de sortear um negócio de, não sei o que, de fidelidade. Isso. E aí você tinha, quem pegasse a fichinha do negócio da fidelidade, eliminava uma tacada. E aí o Buda pegou, foi aí que desestruturou o rapaz, Marcelo. É, acho que aí ele perdeu a concentração. O negócio da fidelidade não é com ele, entendeu? Perdeu toda a concentração. A Bia também pegou um para ela, então os dois tinham aí essa possibilidade de tirar uma tacada. E aí os dois piores iriam ser eliminados, né? O Davi fez com seis, o Matheus fez com cinco. Na cagada ele conseguiu a última, inclusive. Foi, tá aí. O Buda, o Buda já meio que atravancou logo naquela primeira etapa. Menino, na segunda estava cagando demais que ele batia na berolinha assim, da ponte. Ele batia na berola. Mas ficou, foi tudo, né? Menino, dez tacadas ele fez, tirou uma por causa da fidelidade e ficou em nove. Só que a Isa fez em cinco. Então, o Buda foi eliminado e não deu pra ele. Ô Buda, isso aí é um sinal, homem. Falando em sinal, esse é um sinal, né? Aí, menino, a Bia... Que porra é essa de jogo? Ah, essa é na outra, né? É nessa aqui já. Nessa aqui. Por que eu não marquei mais ninguém? Porque não importa, né? Ah, se você quiser eu posso te dar o resultado final aqui. Deixa eu ver. Ah, não, a Bia foi a última, né? Ela fez em sete. Ela fez em sete. E aí não adiantava mais, então ela também vazou. É isso. Pô, obrigada, Marcelo. Tinha esquecido que faltava a Bia. Então, nem o Buda nem a Bia passaram. Os dois que pegaram o negocinho da fidelidade. Nenhum dos dois passou, ó, pra você ver. Na terceira etapa, Marcelo, o Davi fez em sete. A terceira etapa era um pouquinho maior, né? Fez em sete. O Matheus, o Matheus, o que é isso? O Matheus levou uma lenhada, né? É, na verdade, ele não conseguiu, né? Não, não conseguiu. Ele nem terminou. Aí ficou o Davi e a Isa. É, exatamente. Ele nem terminou, porque já não dava mais pra ele. Aí a Isa, a Isa... Ela não saiu nem do primeiro checkpoint. Verdade. E o Davi tava quase tendo um treco, né? Porque ou ficou, ou era ele ou era a Isa, então ele tava ali atrás, assim, quase tendo um treco. E quando ele viu que não dava mais, que ela não saiu nem daquela primeira etapazinha, o Tadeu já mandou ela parar. E aí, quando ele viu que ele era o líder, ele pulou, deu uma volta na pista, eu consegui, eu consegui, eu consegui. E aí ele é o líder e ganhou o senzão. O VIP do Davi é a Isabelle, o VIP é a Isabelle, né? Um só. Aí levou a Isabelle. E aí a gente vai pra formação do Paredão. Mas antes só 39 milhões de votos, nem na fazenda dá isso, disse Milton. Deu 39 milhões nesse também? É? Você pegou, bebê? Não, não peguei. Eu nem tinha visto o quanto tinha dado. Deu só isso, é? Eu tô só por duas coisas. Essa eu já li, já, do Bernardo. Beijo, Bernardo. Já, eu tenho mais um aqui, ó. Tati, converti minha esposa, Graciele, fiz ela ajudar a comprar os mantos, solta o homem completo, disse Patrick. Patrick, eu sou homem, essa desgraça. Eu sou homem, vou ganhar meu olho. Deu 20 anos, meu pai não fez flores, eu sou homem, ó. Não. O ponto final. Acho que eu tô acabando, né? Deixa eu tô acabando. Beijo, Patrick. Tati, o princesa vai ficar gritando até terça-feira, vocês são os culpados. Por quê? Gilberto, somos culpados. Ih, joga a culpa em nós mesmo, que nós estamos acostumados, não estamos, Marcelo? É. É, leva, nós leva a culpa, não tem problema. Bom, aí, menino, o David tinha que indicar alguém. Como a gente disse, ele podia ter salvado a Bia se ele quisesse, ou salvado a Isabelle se ele quisesse, indicando a Bia, né? E aí, a casa ia no Buda e a Isabelle não ia. Mas ele preferiu ir no ranço. Ele não teve essa calma, essa razão toda, essa frieza. Ele não calculou essa jogada dele e foi no ranço no Buda, né? E aí, ele mandou o Buda, disse que ele passou o jogo inteiro sendo inconveniente, né? Que ele ficava olhando e observando as coisas pra poder colher informação do jogo, indo daqui pra lá, de lá pra cá. E disse que ele tinha que se posicionar em qualquer momento e papapá. Teve até uma hora que o Buda deu uma resmungada e ele mandou o Buda ficar quieto que ele tava falando, né? E aí, acabou indo na emoção, como a gente disse. Os votos da casa, Buda votou no Alegrete, a Isa também, né? Ficou se explicando demais, viu, Isa? Demais, moça. É porque tinha dado umas... As bitocas nele. Umas faiscada com o rapaz, né? É. Mas, assim, depois que eles se pegaram, eles falaram que eles iam se votar. Sim. É jogo, é jogo, é jogo. Só deram um relax ali, entendeu, Marcelo? Uma coisa é uma coisa. Prazer é prazer. Negócios à parte, entendeu? E aí, ficou se explicando demais e tal. A Alane, com muita dor no coração, foi na Isabelle, falou que ela não queria, porque ela era do Norte, aquele blá, blá, blá da Alane. Desculpa, eu acho blá, blá, blá. Falando do personagem que a Alane criou, isso aí é mais uma parte do personagem dela, né? Ah, porque ela é do Norte. Porque ela chegou verbalizando que achava que tinham colocado a Isabelle ali pra ser concorrente dela, pra afrontar ela. É. Essa historinha de que ela também é do Norte, isso veio depois, bem depois, né? Bom, e a Bia também foi na Isa, né? Falou que o Matheus é pódio dela. O Matheus também foi na Isa, não importa que beijou a boca dela. E aí, a Isa acabou indo pro Paredão com três votos, nada novo sob o sol. E aí, foi Alane, Isa e Buda, né? Defesa mais do mesmo também, nem vou perder meu tempo, né? E aí, depois, a Alane tava com cara de cu. Aí, ela não tá com cara de cu, mas ela tá com cara dela. Exato, mas ela tava com cara de cu na sala e pediu pra Bia deixar ela sozinha, que ela queria pensar. E aí, ela começou a chorar, né? Pedindo desculpas pra mãe dela. Marcelo não tem essa imagem, porque a gente tava... É, a gente já tava arrumando as coisas aqui. É. Começou a chorar, pedindo desculpa pra mãe dela, olhando a foto lá da família, falando que a mãe dela não merecia uma filha assim. Aquele dramaião que a gente tá acostumado, né? Aí, teve uma hora que o Davi deu parabéns pra Bia na sala e disse que a Isabelle não saía, que ela ia voltar. E a Bia disse que a Alane também ia voltar, né? Os ADMs do Davi, que a gente tava esperando ver o que que faria, né? Porque surgiu um boato, não sei se é verdade, de que eles falaram que iriam na Isabelle, dependendo aí de como fosse. Mas, eles disseram que como... Quer ver? Eu tenho aqui até se é que ainda é esse o posicionamento, mas eu acho que não tem por que mudar, né? O posicionamento. Deixa eu colocar no mirror aqui, meu Deus. Pois é, a Leide falou que terça-feira o Buda vai descobrir que ele tá solteiro, hein? É verdade. Você sabe que o Buda falou assim no discurso dele, que ele queria ganhar pra mudar a vida da família dele, né? Aí, eu até lembrei aqui e falei, pô, a mulher não vai precisar, porque ela fez isso sozinha, né? A mulher dele, né? Ela tá ganhando pra caramba. Apesar dela não querer admitir que ela tá ganhando dinheiro, a gente sabe que ela É só troca de arroba, né? Diz ela que é só troca de arroba. É, exatamente. Joga lá, Marcelo, ó. Deixa eu baixar aqui. Levando em conta a indicação do Davi, tá vendo? Sim. Enquanto o líder é o paredão e todos os enredos envolvendo tal rival declarado no jogo, neste paredão somos fora Lucas. Vamos dar essa resposta à liderança do Davi. Aí, teve uma que falou, eu queria votar em outra pessoa, mas se vocês mandam, eu obedeço. Então, muita gente queria votar na Isabelle, mas eles querem dar essa resposta pro Davi, né? Então, me parece que Buda vai vazar aí pro desespero dele mesmo, porque nada é tão ruim que não possa piorar, né? E aí vai começar um outro reality show pro Buda aqui fora. E eu vou dizer uma coisa. Eu acho que dependendo de como ele levar este pós... Eu acho que ele pode se dar bem, Marcelo. Vai fazer do limão a limonada. Eu acho, algo me diz, Marcelo, que eu acho que ele pode se dar bem. Vamos ver, né? Dependendo de como ele levar, tá? Não sei, algo me diz. Quer mais? Porque se ele tivesse saído assim que o negócio estourou, ia ser... Ia estar pior. É o tal do discurso do Tadeu, que as coisas vão acontecendo, né? E vão chegando... Se tivesse acontecido de outra maneira, aí eu acho que... Mas assim que já deu um tempo pra baixar um pouco, né? Aquela... Eu acho que dependendo de como ele levar, ele pode se dar bem. Assim, se dar bem no sentido de que ele não vai... Como eu posso explicar o que eu tenho na minha cabeça? Ele não vai... Ele vai sofrer, obviamente, perder uma mulher. Mas eu digo como... Tirando a mulher, como participante de reality show, acho que vai ser menos pior do que se ele tivesse saído naquela época, entendeu? Porque se dar bem também... O que é se dar bem, né? Se você já não vai sofrer tanto quanto você sofreria, não por causa do casamento, mas por causa das pessoas aqui fora, né? Você já tá se dando bem. Tati, pode me xingar, mas essa provinha foi ridícula. Tudo armado pro Alecrim ganhar. Por quê? E o Matheus, que é campeão de provas, iria perder justamente essa? Muito óbvio. Tá muito feio tudo pelo patrimônio. Você acha que o Matheus, Jô, ele ia se colocar nessa posição de perder uma prova de propósito, perder 100 mil? Eu acho que ali, mano, tava pra geral. Você acha? Eu acho que não tem nada, não. Eu não acho, não. Eu acho que ali ia perder o foco. Não dava não, mas dependia de você ali, mano. Eu acho que é por causa... Dependia da sua tacada. Porque se for assim, você tem que falar que o Buda também entregou. Porque o Buda foi tão bem quanto o Alegreta na primeira, né? E depois do infiel, da fidelidade lá, ele desfocou. Então, assim, não a acho, moça. De verdade. Acho que meio cagado. Não acho mesmo. Tatsalo, chocada com a altura de alguns participantes. Davi, 1,81, queria... Você achou alto? Ele tem jeito de ser alto. Alegreta também, né? E a menina... A Lani. A Lani. A Lani é binguelona. Ela é binguelona. Queria ver a reação da Camila se o Buda ganhasse. A Lani mora em São Paulo, solta a Bia. Sim, mas ela é do norte, né, Cassie? É, Brasi! Ela é do norte. Bom, é isso. Eu acho que amanhã, a não ser que role aí um fight ou algo diferente, se não rolar nada, não tem plantão. Vocês já sabem, né, como é que funciona. Mas amanhã, ó, que pelo domingo, né? Domingo é hoje. Amanhã deve ter... É de Sincerão? Sincerão, né? Será? É. Vamos ver. Porque é só na terça que tem eliminação, aí prova do líder de novo, formação de paredão de novo. Aí quinta tem eliminação e prova do líder de novo. Ah, então tinha essa prova, mais uma. Tinha mais três provas. Mais três provas. E aí sexta, formação do último paredão. Então tem mais duas provas do líder, Marcelo. Eu achei que tivesse só mais duas. Essa nem é a penúltima. São três, então. Tem mais duas. Então, mas quando você falou, seriam três. Exatamente. Porque terça tem eliminação, prova do líder, formação de paredão. Quinta, eliminação, prova do líder de novo, forma o último paredão na sexta. Domingo, última eliminação da temporada, terça-feira final, com três. Entendi. Tá acabando. Gente, segura só mais um pouquinho. Viu? Mais um tiquinho só que tá acabando. É, falta pouquíssimo. Bia chamava tanto a Fernanda de falsa, sendo que a falsa é ela mesma. O que seria dos espertos se não fosse os otários? Solta a banana na Bia. Acabou de sair, gente. Já saiu aí, minha filha. Exato. Agora, assim, ela... O que quer dizer falsa, pra mim? Falsa é quando você diz que gosta de alguém e por trás você mete o pau nela. Acho que esse é o princípio da falsidade. Elas chamavam a Fernanda de falsa porque a Fernanda tinha, segundo a Fernanda, blefado. Elas falaram que a Fernanda mentiu sobre o voto na Alane, lembra? E aí elas chamaram ela de falsa. Mas é isso. Eu acho que nada como tempo pra mostrar as coisas pra gente. Porque às vezes a gente finge que não vê as coisas, Marcelo. Isso acontece na vida da gente. Às vezes é melhor, num programa desse, como tudo é muito polarizado, às vezes você precisa fingir pra não validar o jogo do outro e não cagar no jogo de quem você prefere, entendeu? Só que aí o tempo vai passando e aí vai aclarando as coisas e aí muita gente que não viu coesitas acaba vendo. Ou não também, a pessoa fica cega até o final. Aí vai de cada um, né? Então tá bom. É isso. Amanhã a gente se vê, meus amores. O quê? 100 mil na frente da possibilidade de 3 milhão? Tudo é possível, disse a Jo. Tem mais um aqui. Pode ser. Será que o Arthur vai chamar o Davi de jogador agora? Tô com o ranço da Bia. Queria a Alane eliminada na terça. Solta a loba, protagonista da edição Tatcelo. Saiu a loba agora, filha. João Vitor Santos. Beijo, João. Posso mandar beijo? Bora mandar beijo pra esse povo, filha. Tá aqui Luciane Silva. Um beijo. Gabi, Gabi, tem Cláudia também, Juliana Mourão, Dona Van, Cássia, Jéssica Monção. Você ficou até agora, muito obrigada. Duas horas da manhã tem mais de 25 mil pessoas. Muito obrigado, viu, gente? Vocês são muito foda. Caralho. Vocês são muito foda. Web TVZ era pica. Vocês são muito foda. É, nós. Obrigada. Tô foda. Palmas pra vocês. Com a saída do Buda, acabou o BBB esperando começar a fazenda. Estão preparados para ter ranço do Carelli. Sempre nascemos preparados. Não, Marcelo, pra ter ranço do Carelli. Estou com a esperança da Tati sair no fanfic, disse Tadeu Laurentino. Beijo, Tadeu. Beijo, Tadeu. É nóis, meu filho. Cássia Deminovich. Beijo, Língor Nunes. Cláudio, Jacaril. Deixa eu só ver seu anúncio aqui. Ana Cecília, a sua Daniel, Nayara. Tem aqui também. Ah, tem o Guilherme aqui, ó. Tati, se alô, vendo esse BBB com vocês, só tenho algo a dizer pro Brasil. Mangueira, 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 três tapas na cara. Se puder, solta o ícone dos realistas, a Nádia, disse Guilherme. Ah, tá aqui, japa. É pei, pei mesmo, tudo falso, é metralhadora mesmo. Nádia, não me desgostume. E terminamos este Falando de BBB com ela, o nosso ícone aclamado, desejado. Maravilhosa. E, nossa, a gente sente uma falta. Nádia. Nádia, a pessoa. Um beijo. Amo vocês tudo, viu? É nóis, gente. Até amanhã. Boas notícias. Fui. Boas notícias. 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 Obrigado.